Olá amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 3.546 por 8. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Nessa divisão, 3.546 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 8 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 8 partes iguais. Antes de começar, vamos recordar juntos a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 8. 0 vezes 8 é 0, porque é nenhuma vez 8. 1 vezes 8 é 8. 2 vezes 8 é igual a 16. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 8, 32. 5 vezes 8, 40. 6 vezes 8, 48. 7 vezes 8, 56. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 8, 72. Com a tabuada de multiplicar do divisor assim do lado, você vai ver, fica muito fácil. A gente começa olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 3. 3 é menor que 8, ainda não começo. Pego mais um algarismo, forma-se agora 35. Como 35 é maior do que 8, já vou começar numa boa. Começo fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 35 sem passar? Vejamos. 5 vezes 8 é 40 que passa. 4 vezes 8 é apenas 32. Então, o número procurado é o 4. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 8 é 32. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 35 menos 32 é igual a 3. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se agora o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 34 sem passar. 5 vezes 8 é 40 que passa. Então, o número procurado, mais uma vez, é o 4. 4 vezes 8 é apenas 32. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 8 é 32. Eu escrevo bem aqui. E realizo uma subtração. 34 menos 32 é igual a 2. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Formou-se agora o número 26 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 8 dá pertinho de 26 sem passar? Veja que 4 vezes 8 é 32, que passa de 26. O número procurado, então, é o 3. 3 vezes 8 é apenas 24. Escrevo 3 no quociente. 3 vezes 8 é 24. Eu escrevo bem aqui. E eu faço uma subtração. 26 menos 24 é igual a 2. Até porque 24 mais 2 é 26. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 443 e o resto é 2. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 443 e o resto é 2. Por exemplo, se você quiser dividir 3.546 livros igualmente entre 8 escolas, cada escola recebe 443 livros e há uma sobra de 2 livros. 2 livros não podem ser divididos igualmente entre 8 escolas. Se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o resultado e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a divisão tiver sido feita corretamente. Eu estou dizendo para você que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto. É importante você saber que o resto é menor que o divisor e maior ou igual a zero sempre. No caso, o resto foi 2. Se você quiser continuar com a divisão, você pode colocar a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente baixa o zero. Formou-se 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 20 sem passar? Veja que 3 vezes 8 é 24 que passa, então o número procurado é o 2. 2 vezes 8 é apenas de 16. Escrevo 2 no quociente. 2 vezes 8 é 16. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 20 menos 16 é igual a 4. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar, como eu já coloquei a vírgula, basta baixar o zero. Baixando o zero, formou-se 40 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 8 dá pertinho de 40 sem passar? Professor, pode dar igual a 40? Pode, só não pode passar. Então o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 8 é igual a 40. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 40 menos 40 é igual a zero. Não temos algarismos visíveis para baixar. Não sobrou nada, então acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 3.546 por 8 é 443,25, porque não sobrou mais nada. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão utilizando a forma de fração. Então 3.546 sobre 8 é igual a 443,25. Ei Siri, quanto é 3.546 dividido por 8? 3.546 dividido por 8 é 443,25. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você é fera mesmo e quer continuar praticando, faça a divisão de 5.889 por 5. Deixe um comentário dizendo qual é o quociente inteiro e o resto, e também dizendo qual é o quociente exato dessa divisão. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho